vamos ver até o que esse projeto aqui ele resiste né ele suporta aqui eu tô aqui com a lâmpada aqui mostrar pra vocês é deixa eu ver aqui ver se vai focar ó a lâmpada h4 24 volts 70 75 watts ok então é uma lâmpada de 24 volts ela vai acendendo 12 volts e vai mais sem fraquinha então eu vou experimentar aqui ó liguei nosso circuito tentou em ação funcionou agora vou clarear a lâmpada aqui ó só que vocês vão colocar lá mais de lado para vocês verem o vídeo fica um pouquinho longo mas eu tenho que fazer os testes para vocês verem né ó assim bem fraquinha mas ela sente falar precisa diminuir bem foco dela ó tá bem lindo ó nem pouquinho né ó eu vou dar toda a potência aqui ó tá com os 11 60 e 12 voltas aí ó bem fraquinha se fosse no 24 ela sentia mais forte então o nosso dissipador aqui ó não tá esquentando por incrível que pareça com essa carga que tem aí ó ele não tá esquentando ó e nem mornar não mornou então ele aguenta a lâmpada ficar acesa tranquila né ó vou diminuir aqui vocês vão ver que ela vai diminuir também lá ó uma bem pertinho vocês virem ó ó o top ó dá para ver o filamento dela ali ó ó maravilha né então pessoal lâmpada 24 volts show de bola acendendo clariana e normal e por incrível que pareça não tá esquentando no motorzinho esquentou porque ele é bem potente com esse motorzinho não esquenta também só com esse que esquentou ó na lâmpada também 24 não esquentou vou tentar achar aqui para vocês colocar aqui uma lâmpada 12 volts ver se eu acho aqui dá uma pausa aqui no vídeo bom beleza pessoal já ajeitei duas lâmpadas já para finalizar o vídeo então deixa eu mostrar para vocês aqui configuração dessa lâmpada aqui ó essa então aqui é 12 volts por 35 watts essa vai clarear o melhor porque ela é 12 volts mesmo né não é 24 essa aqui fiz uma adaptação nela aqui que tá quebrado a pininha ali ela é 12 volts também é só não sei quantos watts que ela é que não vai dar pra gente ver aqui não tá bem bem judiada aqui ó mas ela é 12 volts tá é a lâmpada de seta de moto seta de carro tá eu vou ligar aqui sistema ó liguei ventoinha funcionando vamos ver a qualidade das lâmpadas agora só não repara minha bagunça que não se eu e tudo porque às vezes precisa de um fiozinho você tem que ter né eu guardo dentro de uma caixa aquilo ali que na hora está mexendo com os projetos aqui não tem jeito tem que tem que ter as coisas no jeito né então vai lá vamos ver a claridade agora das lâmpadas eu tô regulando aqui ó bem devagarzinho que a gente vê aqui olha que ela vai começar a acender ó já começou ali só que bem fraquinho ó só bem fraquinho pra você ver como você consegue controlar ó tem a claridade delas ó tá ali ó vou aumentar mais a potência ó agora a gente tem a potência dela ok vamos ver o dissipador tá friozinho nem morno não tá e as lâmpadas tá acesas lá bom então pessoal é isso aí projeto nosso receio tomara que você tenha gostado para deixar aquele like abençoado para nós tá e não pessoal é muito importante agora se inscreva no canal ativa o sininho para os vídeos novos chegar para vocês porque o próximo projeto eu tô vendo aqui para montar um um inversor justamente para usar essas lâmpadas aqui ó as lâmpadas 12 volts ó tá friozinho agora começou a ficar morninho né mas a ventoinha da conta aqui do recado de refrigerar não problema pode ficar ligado aqui então pessoal como eu tava falando eu vou fazer um projeto de um inversor um inversor caseiro eu tenho esse aqui ó vou mostrar pra vocês aí tem esse aqui ó mas eu particularmente não não boto muita frente isso aqui não ele marca mil watts mas qualquer hora vou tá testando ele pra vocês verem tá quem sabe o próximo vídeo aí vou testar esse aqui e depois eu quero tá fazendo um caseiro um inversor caseiro aqui ó para a gente ligar num trafo deixa eu ver se eu tenho um trafo mostrar para vocês não é esse trafo aqui ó ok o inversor com ele traço de no break ó então esse é o cara tentar montar o inversor com ele e depois eu compartilhar com vocês também tá bom trafo no break cada hora a gente liga a bateria nele e ele vai sair aqui 110 220 volts aí a gente consegue ligar coisas mais pesada nele mas aí você não vai gastar nada de energia porque daí você pode montar um projeto com a bateria carregando pelo sol pelas placas solar então a ideia é essa a ideia é essa pessoal então a gente tá começando devagarzinho aqui ó primeiro passo um controlador de velocidade ó um controlador de claridade né pode ser também ó ó ó você desliga ele quando você abaixa a rotação ventoinha aumenta para refrigerar mas tá morninho tá quente não então fica aí pessoal fica a dica aí tá compartilha se inscreva no canal ativa o sininho porque tá tá pra vim novidade aí tá para mim coisa boa aí pessoal tá tá pra vim esse inversor aí que vai ajudar muito vocês aí nos projetos aí é mais então abraço e abençoe e aí 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 Obrigado.